Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal gente a dica de hoje é como baixar o Windows 7 e fazer a instalação dele no VirtualBox tem muita gente que não tá conseguindo fazer a instalação do Windows 7 no VirtualBox então acompanha comigo até o final do vídeo que você vai conseguir instalar ele no VirtualBox e também no seu computador notebook facilmente tá antes disso gente por favor dá aquela moral para o canal se inscreva no canal deixa um comentário que eu vou responder você pessoalmente tá bom então vamos lá antes da gente começar eu tenho que explicar o seguinte a imagem que eu deixo para vocês é diretamente da Microsoft tá então vocês vão baixar direto do site da Microsoft bom então eu não vou deixar uma imagem pronta e sim quem vai fornecer imagem para você a Microsoft como eu faço em todos os vídeos porém quando essa imagem ela vai vir pura da Microsoft ela vai vir em inglês tá vou deixar bem claro ela vem em inglês mas você instalou o pacote o pacote de service pack um automaticamente você vai ter todos os idiomas para você escolher tá gente o importante é que essa imagem é original direto da Microsoft é uma imagem pura tem muita gente querendo a imagem pura porque eu não aconselho que vocês baixem imagem da internet que foi modificada você não sabe quem modificou o que colocou lá dentro e muito menos craquear o seu Windows não precisa gente todo mundo tem um notebook antigo aí um computador antigo que esse selo aqui tá você tem o Windows é seu você tem aí no computador é só procurar na lateral do computador ou no notebook antigo que vai ter um serial do Windows 7 tá então depois que vocês baixarem o Windows 7 baixar o virtualbox que é por esse site aqui tá direto do site do próprio virtualbox você baixou você vai fazer a instalação no seu computador e depois que você já tem a sua imagem ele vai estar instalado correto ele vai abrir aqui desta forma para vocês porém vocês vão ver que não tem imagem aqui para vocês no meu já tem duas máquinas aqui tem um Windows 7 que eu fiz a instalação porque teve um inscrito que disse que não conseguiu fazer que não funciona eu eu vou mostrar para vocês a máquina aberta aqui tá em inglês e como atualizar ela e agora para quem tá fazendo a imagem no computador gente é só usar o rufus tem vídeo no canal ensinando o rufus porém na hora de fazer a instalação com Windows 7 gente você tem que prestar atenção no seguinte é na hora de escolher aqui a a partição ali é tem a GPT tá se você escolher GPT prova aqui ó no caso se você escolher aqui ó o esquema de partição GPT talvez não funcione alguns computadores escolhe a outra partição que vai estar aqui tá vocês vão ver que é muito simples tem um vídeo ensinando então até aqui vocês entenderam né como achar o número de série do seu Windows como baixar e instalar o Virtual Box e como usar o rufus tá ou baixar o rufus tranquilo né então agora a gente vai vamos lá instalar agora para sua máquina assim que você fez a instalação ela vai abrir dessa forma então para você fazer a instalação do novo Windows é muito simples tá você vem aqui em novo escolhe o nome para máquina que você quer aí em qualquer nome que você quiser escolher dá um próximo aqui você vai escolher o seguinte a quantidade de núcleo do seu processador tá eu vou deixar três núcleos aqui no caso no meu tem oito e 222 giga de memória tá bom demais dá um próximo aqui você escolhe o tamanho do disco tá como eu tenho um HD de 2T eu vou deixar aqui 50 giga para ele vocês podem diminuir aqui tá gente pode aumentar diminuir do jeito que vocês quiserem dar um próximo feito isso gente a sua máquina já vai tá aqui é só dar um finalizar que ele já vai dar o boot no Windows tá já vai funcionar o seu Windows automaticamente eu vou colocar aqui para vocês verem então finalizar tem um detalhe que que eu esqueci aqui vocês vão prestar atenção porque que não tá funcionando tá é exatamente isso que não tá que tá acontecendo você vem aqui em detalhes e você vai olhar aqui que em detalhes você tem todo o seu sistema aqui mas você não buscou a ISO na hora de criar aqui na hora de fazer o início aqui você não colocou a sua ISO você não mandou não mandou buscar o caminho da ISO quando isso acontece gente o que que você vai fazer na hora que você foi executar sua máquina virtual é por isso que tá dando o erro Ah tá então é por causa disso que você tá dando o erro na hora de executar ele não vai achar a imagem no seu computador então o correto é você ir lá e buscar a imagem certinho ó o que que ele tá mandando aqui ó ele tá falando exatamente isso então é por isso que o amigo aí não tá conseguindo fazer instalação entendeu que você vem por aqui ele vai mandar você procurar um local você vem aqui ó por aqui procura um local e aí ele vai ele vai abrir aqui o local você vai escolher a imagem conseguiu entender gente aí você escolhe a imagem ele vai dar boot normalmente tá vamos pegar aqui a imagem aqui eu tem um em português vamos pegar o original mesmo que vem no site da Microsoft você dá dois cliques aqui e ele vai pedir para montar de novo e agora vai rodar perfeitamente tá você vai ver que ele vai dar o boot e vai fazer a instalação é o Windows 7 tá gente tá aparecendo logo aqui do Windows 10 mas é só na abertura aqui do que eu tenho instalado aqui ele tá bem atualizado essa imagem que eu tenho mas vou colocar já deixar aqui para vocês verem que é o Windows 7 e deu para ver né eu aí vai começar a fazer a instalação normal gente é só dar o prosseguir como qualquer instalação do Windows 7 ó e você vai dar um avançar né no caso você vai escolher exatamente igual ó aí você vem aqui fazer a instalação ou não a instalação vamos cancelar aqui o que vocês viram que é muito fácil deu para entender qual foi o erro que o pessoal tá 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 executando na hora de fazer a máquina virtual então gente é muito simples eu vou fazer de novo para vocês verem tá ó vamos criar uma nova máquina aqui gente é que o cara você tá esquecendo de colocar onde tá sua ISO você na hora na primeira tela aqui você vai dar um clique aqui ó imagem já vai escolher aonde tá sua imagem entendeu se caso você esquecer você vai voltar naquela tela anterior vai ver que vai dar certo facilmente tá e depois disso gente a sua máquina já vai estar instalada eu vou mostrar para vocês como é que ela vem depois de instalar do Windows 7 em inglês original do jeito que vem imagem pura não vem nenhuma modificação ela vai abrir aqui a imagem completamente pura sem nenhuma modificação tá então no caso vocês viram que abriu aqui e vamos entrar aqui em propriedades vou entrar aqui em painel de controle só para vocês verem painel de controle então aqui gente o que que vocês vão fazer é ou ou baixa as atualizações que eu tenho no canal ensinando como fazer as atualizações ou como baixar as atualizações ou coloca no update aqui deixa deixa o computador ligado e baixando as atualizações ele vai baixar tudo para vocês é muito simples tá no caso aqui vamos ver como é que tá em sistema ele já tá com service pack um a gente já consegue mudar o idioma dele tá tô marcando o que que ele tá rodando aqui nessa máquina virtual tá rodando aqui com um giga de RAM só é muito fácil de sair fazer a instalação tá aí vocês vão fazer o que a gente vão ter que fazer entrar no update fazer as atualizações no update tá aqui você vê que ele nunca fez a as atualizações é só clicar aqui e aguardar tá você vai ter uma imagem pura vai demorar para fazer as atualizações que faltam mas você vai ter uma imagem original e rodando em qualquer computador depois disso depois da imagem pronta você instalado no seu computador você baixa todas as atualizações e que salva sua ISO totalmente atualizada eu vou fazer um vídeo ensinando vocês como fazer isso passo a passo é o próximo vídeo tá bom então aqui gente deu para entender eu vou fechar aqui vocês viram que é muito simples tá ele tá em inglês a gente vai mudar depois aqui o idioma depois que tiver atualizado facilmente eu vou deixar salvando aqui é muito simples de usar esse virtualbox tá ele tá muito fácil de usar o vídeo foi um pouco longo gente mas eu tinha que explicar para todo mundo porque que não tava conseguindo usar tá espero que eu tenha sido claro que vocês tenham entendido se caso ainda ficou qualquer dúvida é só deixar na descrição do vídeo aí é vai ter o link todos os links do Windows do Rufus todo tudo que eu falei nesse vídeo vai ter para vocês aí na descrição tá e qualquer dúvida deixa no comentário que eu vou responder você pessoalmente que Deus abençoe todo mundo que vocês tenham uma ótima semana um abraço